E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível Ah, eu acho que eu vou conseguir sim, polex, tá me desmotivando, né? Aqui, ó, 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 pra você, polex, pra você, seguiu-se como? Viu-se um pouco como, moleque? Fala aí, meus mafusos e mafusinhas, aqui quem fala, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera, no MC Central E eu e o polex aqui, né? Eu e o polex, falei, polex E aí, galera, por isso que eu só posto aqui com nossos... não, esse é o que mesmo? É, esqueci Coisa, aqui é uma rena É rena, rena, mano, eles estão aqui no treinó, nesse clima natalino, né, Inês? Aham, isso aí, e a gente tá aqui no treinózinho, agora eu tô na rena, ó, tô na pontinha da rena E hoje nós vamos jogar o que, polex? Fala aí Eu sabia que eu tomei um susto, eu fui, sei lá, fui... A gente vai jogar, galera, os carros de desafio, a gente vai tentar fazer o desafio aí de sem armadura, mano Muito complicado, Inês, mas a gente vai conseguir É isso aí, galera, então vocês vão ver um desafio aí de sem armadura Vamos ver se nós conseguimos, né, velho? O que você acha, ó Pausa o vídeo... não dando pausa, não, toda vez eu erro, tá ligado? Manda nos comentários aí o que você acha, beleza? Então, já mandou? Mandou e então tá bom, então vamos pro vídeo, polex? Falou, galera, vamos lá Então, galera, nós voltamos aqui e, polex? Mano, já tô ferrado, espada de ouro Espada de ouro? Nossa, polex, espada de ferro Qual é o plano? Vai lá O plano é o seguinte, deixa que eu faça o plano Ó, o plano é o seguinte, a gente vai pro meio e pega uma fada de dima, beleza? Pode ser, você que sabe Eu tô indo pra você, olha quem tá indo pra você Cadê você? Você tá do meu lado? Ah, você tá do meu lado, boa Cuidado, toma cuidado, toma cuidado Que o cara aqui tem arte que explode Esse daqui não explode, esse bloco aqui Não, o cara... ah, tá, eu não, eu sei Mas tipo, se ele bater em vocês, vai ficar longe, né Só dar aquela voadinha Ah, ele caiu, ele caiu Não, eu tô falando do cara que tá aqui do meu lado, mano Jump, jump alguma coisa Morre brinx Ah, vai Você vai morrer sim E essas ilhas aqui embaixo tem minério Nossa, tem minério, colex Sim, eu tenho picareta de ferro Mentira Ah, colex Ah, eu tenho cinco maçãs douradas Sério? Boa, 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 já é bom Eu não tenho picareta Você tem que comprar kit, né? Aham, tem que comprar picareta Beleza, beleza, eu tô indo aqui Nossa, já achei um dima já, colex Já achei um dima Se eu achar dois dimas, eu já te dou minha espada Ai, tem cara lá no meio, bora pegar de surpresa Tem cara lá no meio já? Colex, mas a gente vai ficar muito fraco Deixa ele estretário Deixa ele estretário Deixa ele estretário Tá tretando? Tretou, vai, vai Agora vai Tô lá, tô lá, tô lá também Cuidado, cuidado, cuidado Morreu não, sai daí, sai daí Morreu Beleza, beleza Colex Colex, eu matei o cara E aí, colex, como é que vai ficar? Continua, continua 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 sem você, polex Sem certeza, polex Certeza Você acha que eu consegui, mano? Não Não, tá bom Mais teto Tá bom, tá bom Ah, eu acho que eu consegui sim, polex Tá me desmotivando, né? Aqui, ó Ó, ó, pra você, polex Pra você, você viu-se como? Viu-se um pouco como, moleque? There Nossa There is Falcon There is Falcon Meu Deus Happy Feet Happy Feet Sabe o que faltou agora pra mim? Happy Feet Não, é Happy Feet Tem outro cara Tem outro cara fino Ai, meu Deus Nossa, nossa, nossa Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Matei Ganhei Ganhei, polex Mito, mito Meu Deus, mano De primeira, polex Não, de segunda Que você ajudou, caiu, lembra? É, mesmo Nossa, mano Foi eu pra você continuar Caramba, velho Sem armadura Vamos outra, vamos outra Vamos outra Aí, voltamos aqui, polex Velho, vai ser difícil Vai ser muito difícil Sabe por quê? Eu tô com espada de ouro Eu tô com espada de pedra Ai, meu Deus Galera, meu Deus do céu Oi, você tá lá do outro lado Eu vi você Você me viu? Você tá longe Você tá meio longe E tem um cara que perde mim já Nossa, tem um cara na minha ilha Tem um cara na minha O nome dele é Chico O nome dele é Chico Não morre, não morre Calma, calma, polex Como que ele entrou aqui? Meu Deus, meu Deus, polex Tô combando, tô combando Tô combando ele Tô combando ele Tô combando ele Tô combando ele Não morre Ele não tá conseguindo me acertar Ele não tá conseguindo me acertar, polex Não tá conseguindo me acertar Ele não tá conseguindo me acertar, mano Nossa senhora Caramba, cadê ele? Matei Nossa, polex Meu Deus, mano Eu não acredito que eu matei esse cara Velho, ele tava com maçã dourada, polex Calma, calma, menino Eu tenho um cara primeiro Agora eu tenho que me concentrar Tá travando só pra mim? Tá, só pra você Ah, tá travando muito Não, pera, deixa eu ver Parou, acho que aqui parou Parou de travar Parou de travar aqui Parou, parou, parou Parou, demorou então Mano, polex Oi Ele tinha três maçãs douradas, velho Caraca, eu tô numa situação Três Três Meu Deus, senta me ajudar, mano Pelo amor de Deus Onde você tá, mano? Nossa Mano, eu tô indo pra outra ilha agora, velho Tô indo pra outra ilha Quer ir pro Fitch? Quer ir pro Fitch? Se a gente for pro Fitch, a gente se encontra Vai, quer ir pro Fitch? Tem um cara no Fitch Taquei, taquei Tacou? Taquei no Fitch Eu comi maçã, eu comi maçã Nossa, eu matei o cara Nossa, polex Eu matei Eu matei aquele roa Meu Deus, tem um cara aí Tem um cara no Fitch Coi Coi Morreu? Puts, mano Caramba, polex Isso aqui não dá, mano Não dá, velho Eu tô numa perseguição muito louca aqui, mano Mano, eu vou tentar fazer Eu vou tentar Como você falou que ia pro Fitch? Aí eu fui Pô, polex É meio difícil assim, né? Você me certificou toda a minha vida, né, polex? Não, você me certificou toda a minha vida, né, polex? Você fica meio difícil assim, né, polex? Mano, eu vou tentar fazer o seguinte, polex Me expecta Me expecta Tá me expectando Tá me expectando? Tá gravando? Tô, tô gravando Me expecta Tá me expectando, né? Tô, tô, tô Ó, primeiro eu vou derrubar aquele cara ali, ó Nossa senhora, ele pulou no outro É agora É agora Só falta ele É agora Mano, eu não posso 11 segundos 11 segundos, polex Nossa, 7, 6 Ele comou a maçã? Tô achando já acabou, já Tô achando já acabou aqui Ele comou a maçã? Comeu Mas você pode ir pra lá ainda, se você quiser riscar Ele, nossa, ele tá com o enderpio aqui embaixo Errou? Errou, errou, errou Quando ele tá cá, eu vou pra lá Quando ele tá cá, eu vou pra lá Tipo, eu vou ficar trocando Eu tô acertando muita flash nele, mano Vai, você não quer ir pra lá, não, Ine? Você acha que eu mato, mano? Olha lá, olha lá, ele tá atacando Olha lá, ele tá botando em tem Pega ele de surpresa Já era, já era, calma Não tem, calma Ine é imortal O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Vai, eu vou lá Eu vou lá Fui lá, fui lá, polex Fui lá Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Peguei de surpresa Nossa, minha, Nossa Senhora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, polex Nossa, nossa, morri Nossa, mano Quase, polex Caramba, mano Esse mapa é GG Esse mapa é GG Caramba, velho Então, galera Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Plex Oi, fala aí, mano Nossa, foi GG, mano Alguma coisa a declarar? Foi épico? Foi muito épico, galera Então, muito obrigado pelo convite Galera, like no vídeo Que merece, merece Merece, merece E teve uma partida que eu ganhei em 2 minutos, velho 2 minutos Sim, mano, 2 minutos 2 minutos, cara É JJ demais, cara Mas, enfim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Para mais vídeo com o polex Deixa aquele like aí Pra dar aquela ajuda, beleza? Também não esquece de passar no vídeo do polex Aí no canal dele Pra ser mais certo E é isso aí, mano Mano polex Oi Até o próximo vídeo E falou, galera Tchau